Música Ao longe se vê uma barragem. Eu não vim falar sobre coisas fáceis de serem ditas. Provavelmente fui cheirada em Madureira, no Rio de Janeiro, durante a lua de mel dos meus pais. E como consta na minha carteirinha de bebê, detalhadamente preenchida pela minha mãe, fui dada a luz na Asa Sul, em Brasília. Nasci em uma Brasília que só existe como lembrança. Tamanduais, tatuos. Vi coisas belas serem desfeitas e surgirem. Eu cresci em uma capital da república, na qual existiam frondosas árvores típicas, mas sobre as quais logo se ergueram condomínios fechados. Depois disso, não mais vi os caramujos, minhocas e vagalumes que tanto me causavam curiosidade. Até a adolescência despreocupada, eu subia no telhado, escalando a limoeira ou o pé de laranja da terra no quintal. Lá de cima, eu admirava o fundoso pé de xixi de macaco na frente de casa. E ao longe, a barragem do descoberto. Vivíamos no setor O, bairro proletário da Ceilândia. A vida me pressionou a olhar além do horizonte, para dentro de mim. Criança negra e transviada no fundamental do colégio de Freiras. Escreva um conto sobre um louco que se apresenta na televisão. Após minha leitura, a professora de português disse a toda turma que o meu texto era horrível. Eu não me iludo que a educação, acriticamente, salvará o mundo. O meu primeiro racismo ocorreu nas minhas escolas. Foi na escola que fui perseguida e deixada nua, diariamente, por responder aos 12 anos, que sim, eu gostava de garotos. Se eu sobrevivi a um massacre psicossocial e simbólico, não devo nada disso aos meus professores, tampouco aos colegas estudantes. Mas a leitura me salvou. A militância me fortaleceu. Chorei um outro mar, para aprender a amar. O que fui, como sou, engravidou-me. O que restou? Sou filha da minha verdade. Quem vive esse detalhe sabe que ser a pessoa que se sonha é coisa rara que alguns envergonha. Mas vivo e não tenho medo dessa gente de coração azedo que grita sem adular. Morra em qualquer lugar. Olá, morte. Desde bem cedo, caminhamos lado a lado. Com espasmo, intoxicação por tinta a óleo, queda de cabeça, dormia ao volante e o carro ficou dependurado no abismo. Você levou minha mãe aos meus 19 anos, quando meu irmão mais novo tinha 10 anos. Tantas vezes a saldei, porém sempre fui sonhadora. Diz o Sankofa, nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás. Estamos fazendo isso agora. Aos 29, tive uma epifania. Finalmente me encontrei. Um dia, eu me reconheci como uma mulher trans. Eu me lembro de uma professora da UNB que uma vez, jocosamente, chamou-me de negão. Muito antes de eu entender a minha identidade de gênero. Aquilo me pareceu tão inapropriado. Não só pelo propósito cinicamente homofóbico dela naquele momento, mas porque para mim o ão não me cabia. Hoje, compreendo perfeitamente a negona que eu era, sem me ver nem ser vista corretamente. Sei que a minha persistência ou melhor teimosia é necessária. O meu saber fazer é ínfimo, nuro de poder, microscópico, implícito, demorado. Porém, ele tem alguma influência. Além de que eu fiz dele o meu possível e a minha missão. Eu contradigo os estigmas, eu trabalho com paradoxos, eu sou como a grande árvore, cheia de galhos e suportando tantos pássaros e sempre mais vindo pousar na segurança dos meus ramos. Nem sei quantas folhas tenho. Eu tive de aprender as coisas mais importantes da vida fora das escolas. Isso pode ser curioso para uma professora falar, não? Uma vitória é mais poderosa que várias derrotas. Aos nãos que me deram na cara, eu revidei com sims para outros excluídos. Agora, eu danço as canções que eu mesma componho. Eu sou revoltada, eu sou subversiva, como tudo que é vida. Eu sou uma verdade viajante. Viajante. Amém. Amém.